Estamos de volta. Até domingo, o Ministério da Cultura realiza em Pirinópolis, Goiás, uma reunião da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. A ideia do encontro é discutir a continuidade do programa Cultura Viva, da Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, que deu origem ao projeto Pontos de Cultura no Brasil. A gente lembra que esses espaços públicos são fundamentais para o acesso e a democratização da cultura no Brasil, uma vez que a ação dos pontos de cultura hoje está presente em todos os estados brasileiros e alcança uma população estimada em 8 milhões de pessoas, entre os integrantes dos projetos e as comunidades envolvidas nas atividades. Quem quiser participar dos debates pela internet, basta acessar o endereço cultura.gov.br. Lá você confere mais informações.